Olá, o trabalho dos artistas de rua, em debate o uso do espaço público para as manifestações culturais aqui na capital, a importância do lazer para pessoas com deficiência e ainda o depoimento de um líder comunitário. Tudo isso a partir de agora aqui no Cidadania. Está sendo formado aqui em Porto Alegre um grupo de trabalho que é integrado por representantes da prefeitura, artistas, empresários, vereadores, associações de moradores. E esse grupo vai realizar encontros para compor uma regulamentação nas manifestações culturais nos espaços públicos. Afinal, como realizar esse debate mesmo nos seus pontos mais polêmicos, como valorizar a arte das ruas. Para falar sobre essa iniciativa está conosco Vinícius Cáurio, que é o secretário adjunto da cultura aqui do município de Porto Alegre, e Fábio Cunha, que é o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões aqui do estado do Rio Grande do Sul, neste bloco. No segundo bloco nós vamos ter a Anúbia Quintana, que é uma artista de rua que vai estar aqui com a gente. Por hora, sejam bem-vindos ao Cidadania. Obrigada, agradecemos o espaço. Basicamente, essa polêmica, por que a polêmica agora, ou por que esse assunto está vindo à tona neste momento? Na verdade, tem uma lei que foi criada em dezembro de 2013, sancionada em 2014. Quase dois anos, então. É, sancionada em 2014. A sanção dela tem um ano e meio de atuação da lei. E que, nesse período de um ano e meio, a cidade, como um ambiente dinâmico, né, fez vários questionamentos, tem vários questionamentos, né. Ou seja, nós estamos falando de um espaço, de um uso de espaço público, em que a prefeitura agora busca discutir uma forma de nós harmonizarmos o espaço direito. O espaço é público, o direito é de todos. Então, nós temos que conversar com moradores, nós temos que conversar com a questão do comércio, a questão da mobilidade. Mas são espaços em que tem esse, em que estão presentes essas, assim, normalmente se fala muito em praças, em ruas movimentadas. A lei é municipal, a lei não determina espaços. A lei não determina espaços. A lei coloca espaços públicos, jogadores, praças, ruas, parques, né. Obviamente que, em alguns espaços da cidade, a densidade demográfica é maior, né, e isso acaba gerando, talvez, uma polêmica maior. Mas a lei, ela é no âmbito do município. E é pra isso que está se propondo, a Secretaria Municipal de Cultura propõe que a gente debata amplamente, acho que Porto Alegre é a terceira ou quarta capital que tem essa discussão, né. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, já estão também discutindo isso, mas Porto Alegre, sem dúvida, eu acho que é a capital que coloca agora a maior amplitude da discussão, juntando moradores, comerciantes, transeuntes com a questão da mobilidade e artistas, fazedores de cultura que se utilizam nos espaços públicos pras suas manifestações. Tá certo. E Fábio, como é que tem sido utilizado os espaços daqui da capital pelos artistas? Como é que o satélite, o satédio, né? O satélite é bom. O satélite. Então, na verdade, a discussão partiu das entidades da cultura, né, para criar essa lei. Por quê? Nós tínhamos uma outra lei que estava em vigor desde 1993 até 2013, onde nesse período de 10 anos houve muitos incidentes, muitos artistas presos, né. A gente chama a ponta, né, que é os fiscais da SMIC, SMOV, a própria Brigada, tem uma dificuldade de entender o que é arte, o que é artista, né, confunde muito. Então, se propôs, né, se levar à Câmara de Vereadores e criar uma lei aonde foi discutida por dois anos, um ano inteiro dentro da Câmara de Vereadores, né. Teve a presença da classe artística mesmo. O satélite. Teve algumas entidades, né, do segmento, de vários segmentos, né, ISMAM, ISMIC, SMC de centralização, a Comissão de Educação e Cultura da Câmara de Vereadores, a Comissão de Direitos Humanos. Então, como o Vinícius falou, faz um ano e meio, mais ou menos, que a gente está nessa prática dessa nova lei, tá. Na visão nossa, a gente acha que é poucas coisas que tem que melhorar na lei, tá. Porque acreditamos que três pontos são mais polêmicos, assim, de espaços, que é a Rua de Andradas, aonde tem comércio, né, tirar, inclusive, tirar a praia dali para colocar o comércio. Hoje, querem tirar o artista de rua dali por causa do comércio. O Brick da Redenção, que é um ponto específico, realmente, que a gente tem que discutir. A gente acha que, sim, tem algumas coisas de convívio, questões de ética do próprio artista, né. Mas tem alguma restrição, algum tipo de manifestação? Quer dizer, é teatro, é música, é dança, o que é essa arte? Vai da onde a onde, assim, que... É, na verdade, a gente está discutindo isso. A lei, acho que tem sete áreas ali, música, teatro, né, arte cênica, que é teatro, circo, dança, capoeira, estátuas vivas... Mímica, livro, literatura, né. São várias áreas que tem ali. Na verdade, na lei, né, só tentando fazer... A lei anterior era de 2008, não de 93, era de 2008 e foi criada essa lei em 2013 que revogou a lei de 2008. A lei de 2008, ela... Primeiro, ela não determinava as expressões culturais com o tamanho e exatidão que é a de 2013. A de 2013 tem uma grande abrangência, quase. Tem coisas que, ao meu ver, são, por exemplo, a mímica está nas artes cênicas, né, mas, enfim, colocou-se mímica para dar relevo, colocou o estado da vida para dar relevo. Então, todas as áreas estão colocadas ali. Com relação às expressões artísticas, a lei é bem clara, não existe nenhum tipo de censura ou impossibilidade de qualquer expressão. Mas qual é o ponto polêmico, então? Porque sempre... A arte sempre engrandece, né? Existem até festivais de arte de rua, a arte engrandece, a arte mostra um pouco da alma daquela cidade. O que é o ponto polêmico, então, que tem, eu não sei se tem a ver... E quem que bate? São os empresários? São os moradores? É a própria prefeitura? O que foi assustador para nós, tá? Nós tivemos uma audiência pública na Câmara de Vereadores, na Comissão de Direitos Humanos, onde a prefeitura trouxe uma minuta de decreto. Essa minuta nos assustou, porque era um retrocesso no que estava ali. Ali tinham palavras de controlar, proibir, era... A SMIC e governança seriam os que controlariam e que organizariam os eventos de rua. Isso assustou muito, de uma maneira geral, dos artistas de rua, né? O que a gente acha? Achamos que tem alguns pontos que temos que debater, sim, mas é mais nesses três pontos que eu falei da cidade, Andradas, Glênio Pérez, Brick. E não podemos esquecer que tudo que a gente discutir e criar para esses espaços vai refletir também nas periferias, como Restinga, Zona Norte, né? Que também tem seus espaços. Exatamente. O Satédi está aproveitando esse gancho também de levar essa discussão para o Estado. Por que levar para o Estado? Hoje, Porto Alegre tem uma regulamentação sobre o artista de rua e isso faz com que outras cidades que não têm, os artistas de Canoas tenham que vir para Porto Alegre, o pessoal de Passu Fundo venha para Porto Alegre. Não, a gente quer... Mesmo a Constituição já tem o artigo 5º, inciso 9º, que fala da livre expressão artística em qualquer espaço. A gente sabe que muitos burocratas necessitam da regulamentação, do papel. A gente sabe que no interior tem prefeituras que correm o artista, que não deixa nem um circo, às vezes, chegar. E o Rio Grande do Sul é um corredor, Argentina, Uruguai, de artistas que estão subindo o país. Então, a gente acha bem pertinente a discussão. Mas desde que escutem os artistas de cada segmento, o que assustou muito os capoeiristas, porque proibia tambores, percussão. E ainda há questionamentos nossos. Ah, tem a questão do volume, que incomoda alguns comerciantes, alguns transemuntes. Mas esses itens vêm de onde? Vêm da prefeitura ou da Câmara de Vereadores, que foi de onde surgiu... Não, a prefeitura tem um protocolo de comunicação com o cidadão, que é o 156. Nesse 156, como o Fábio levantou aqui, alguns pontos geográficos da cidade tiveram um maior reclame, digamos assim, principalmente com questão de mobilidade, cidadão, que eu digo é da densidade demográfica, e de potência e altura de som. São esses os dois pontos maiores. É óbvio que a minuta, que já não existe mais também, é bom deixar claro, toda vez eu não existe mais, está aberta a discussão. A minuta era uma minuta técnica que colocava alguns itens, alguns itens técnicos, inclusive o vice-prefeito já colocou que não tinha se passado por um filtro político ainda, e era um pré-estudo. Esse pré-estudo tinha alguns apontamentos, que dentro do corpo da lei, criado pelos sindicatos artistas, criado junto com a Secretaria Municipal de Cultura, criado junto com a ESMAM, com a ESMIC e com outras redes brasileiras de teatro de rua também, lá em 2013, apontava por exemplo, que para a compatibilização do uso do espaço deveria ser informada a Prefeitura. E outros demais, mas que não apontava, por isso a recomendação também não apontava qual o órgão da Prefeitura, e talvez por isso a questão da ESMIC e da governança não apontava qual o órgão da Prefeitura que ficaria responsável por essa compatibilização do uso do espaço, e a lei colocava sobre KVAs e não sobre decibéis, então tem algumas coisas da lei que a intenção da lei sim, foi um grande avanço em relação à lei de 2008, mas que ficaram em aberto. Nesse um ano e meio, isso que ficou, digamos, a ser aprimorado, veio à tona. Hoje, como é que é, por exemplo, o SATED, ele tem algum controle sobre os artistas que estão, não é bem o controle, mas ele sabe, ele sabe bem assim, ele tem o conhecimento, o conhecimento dos artistas que estão se apresentando, alguns, ou se um artista quiser... O que que, enquanto SATED... Quem quiser ir lá tocar um violão, fazer uma coisa num metrô, nós não temos um metrô que nem tem grande cidade, mas nós temos nosso metrô, né, de superfície que também... Então, essa discussão, ela é bem ampla, né, que acho que são duas coisas. Uma é sobre quem pode utilizar a rua, né, o SATED não cai nesse discurso ou discussão, mesmo achando importante, da qualidade artística, né. Uma das coisas que foi levantado lá, então, talvez, é, inclusive, a Prefeitura fazer um investimento financeiro em cima do artista de rua, para a gente qualificar ele, explicar, criar um informativo de como pode utilizar a rua, né, desse convívio de harmonia. Inclusive, na lei não se fala da sinaleira, mas muito pessoal usa a sinaleira, né. Sim, a gente tem visto que tem grupos... Exatamente, de circo, principalmente, né, como desenvolver, né, como nessas cidades capitais do mundo, assim, Londres, Nova York, como desenvolver artisticamente, né. A gente não tem um controle, tá, a gente acha que a rua, ela é livre. Inclusive, essa discussão bate na questão artística, né, a arte, né, fazer arte na rua. Como que a gente vai regulamentar a arte, se a arte, no meu ponto de vista, ela vem na contramão da sociedade, né. Ela é para parar o trânsito, ela é para parar o comércio, ela é para provocar o cidadão a pensar, imagina numa rua como Andradas, que é uma rua do comércio, do consumo. A gente já vive numa sociedade que só tem esse foco do consumo, do capitalismo e tal. Aí, entrar um artista ali que pode, né, talvez provocar um outro olhar em relação a esse consumo, eu não posso proibir, eu não posso inibir ele. Eu tenho que, inclusive, eu tenho falado, ah, eu quando eu vou no fim de ano fazer minhas compras na Andradas, né, ok, eu vou ali fazer, mas ao mesmo tempo eu estou com a minha família, eu posso assistir uma banda de música, pode ser de rock, pode ser de nativismo, posso ver um espetáculo de teatro. Acho que entra também uma outra discussão que, sim, talvez a lei possa ter furos e entrar aí nesses furos, é na questão religiosa, né. A gente vê muitos, muitos religiosos que estão utilizando o som, que estão vendendo CD ali, que não é CD deles. Isso a gente vai ter que discutir depois ainda, a gente vai ver depois, mas não contigo, porque tu vai dar o que vem, a Nubia, aqui. Por ora, eu te agradeço a tua presença aqui, o Vinícius continua com a gente. Pois não. E a gente, obrigada pela tua vinda aqui, a gente faz agora um breve intervalo e já voltamos com esse debate aqui no Cidadania e com outras atrações, é claro. Nós voltamos neste bloco com o comentário do presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Rothschild Prestes, que ele nos fala sobre a importância de haver espaços e opções de lazer adequados para esse público. O lazer e as pessoas com deficiência. Este também é um tema muito novo, que a gente vem cada vez mais falando sobre a importância das pessoas que trabalham, que estudam, ter uma prática do lazer. Druma Zedir diz que o lazer é tudo aquilo que a gente faz, sem o uso do tempo e por uma adesão espontânea. Recentemente, a gente teve um grande evento na usina do gasômetro, onde nós reunimos em torno de 3.600 pessoas com algum tipo de deficiência, fazendo de tudo um pouco, pintando o rosto, as unhas, cortando o cabelo, andando a cavalo, andando em caminhão de bombeiro, fazendo atividades esportivas, conversando ou simplesmente ficando parado, olhando para as ações acontecerem. Está acontecendo uma série de atividades em que as pessoas podem e devem participar. ir para os teatros, ir para os cinemas e realmente saírem, se experimentarem, saírem de casa. O lazer é tudo aquilo que a gente realmente para naquele momento e não fica tão concentrado em regras. Isso a gente está hoje cada vez mais falando para que as pessoas com deficiência também tenham o seu lazer. No mundo globalizado, as coisas andam muito rápido, o nosso dia a dia passa muito rápido e a gente acaba deixando de lado a prática do lazer. E, realmente, a gente já observou que, para uma melhora na qualidade de vida, é importante que todos nós tenhamos a prática do lazer e que, às vezes, não fica muito clara para as pessoas. O simples fato de ir assistir um show ou de ir fazer um piquenique, isso, sim, se caracteriza como ações de lazer para todas as pessoas. Bom, e agora é o momento em que nós seguimos apresentando, neste espaço aqui, a história de líderes comunitários, de líderes especialmente da região da Lomba do Pinheiro. E hoje nós mostramos o exemplo de luta por melhores, pessoas que falam por melhores condições de vida das suas comunidades. Vamos conferir o de hoje. Eu sou o Rui Antônio de Souza e atuo atualmente na Associação de Moradores do Loteamento Santa Paula, que é na Vila dos Herdeiros, em Porto Alegre. Nós temos um trabalho grande lá na comunidade com os moradores. Nós temos uma creche comunitária para 120 crianças, entre outras atividades que nós temos na comunidade. Tenho uma família que é uma família tradicional católica, uma família que sempre incentivou a participação em comunidade. Então, trago isso de berço. Também fui estudante em seminário, estudando para padre. E essa formação em seminário também me deu uma visão muito coletiva e solidária do mundo, dos problemas do mundo. Então, desde sempre, praticamente, eu tenho essa inclinação e essa vocação para colaborar na comunidade. E, de uns anos para cá, 20 anos, mais ou menos, eu moro nessa Vila dos Herdeiros, que é da grande região da Lomba do Pinheiro, agronomia, que é uma localidade que tem muita tradição de participação popular aqui em Porto Alegre. A Lomba do Pinheiro se caracteriza por ser, talvez, um dos bairros que teve, historicamente, maior participação nas assembleias de orçamento participativo, por exemplo. Então, são comunidades que se mobilizam muito para buscar seus direitos, seus direitos como cidadãos. E eu me insiro nesse bolo, assim, de participar da comunidade, de enxergar que a nossa comunidade é uma comunidade de periferia que é muito desassistida pelo poder público. O poder público não chega na periferia, muitas vezes. Falta transporte, falta segurança, falta escola, falta creche. Falta tudo na periferia. Então, a gente precisa buscar, buscar, reunir a comunidade, saber que ela tem direito, saber que ela pode reivindicar esses direitos, que ela tem que ir atrás desses direitos para que eles cheguem lá na comunidade. O debate sobre manifestações culturais em espaços públicos é um dos assuntos. Nós abrimos o programa com esta discussão e nós estamos recebendo aqui no estúdio Vinícius Cauro, que é o secretário adjunto da Cultura do município de Porto Alegre, e Núbia Quintana, que é uma artista de rua, começa a integrar aqui a nossa conversa. Núbia, como é que se dá o teu trabalho? Como é que se dá a tua inserção nas ruas? Ui, então, o meu trabalho é vinculado mais ao circo, né? Eu sou palhaça, trabalho com o palhaço bufão, que é o degredado da sociedade, né? Sou historiadora de formação, então eu venho casando muito o meu trabalho de atuação de rua com os movimentos sociais. Mas tu te apresenta em qualquer lugar? Em qualquer lugar, é um trabalho performático. Normalmente eu faço um trabalho solo que eu vou entrar. Então, de 2011 para cá, a municipalidade foi fechando os espaços de convívio e de discussão abertos. Então, surgem movimentos como o Largo Vivo, que congregam muitas pessoas e muitos coletivos. Surgiu o Defesa Pública da Alegria, que teve seu ápice lá em 2012, né? Uma grande festa de artistas falando da necessidade de se fazer uma nova lei, da questão da polícia chegar abordando. Eu e vários outros artistas que trabalhamos com uma arte mais politizada em Porto Alegre, já apanhamos da polícia, faz parte da nossa história com o teatro, apanhar da polícia. A primeira vez foi em 96, inesquecível, nunca mais desistir de ser atriz de rua. Então, isso faz parte do processo na cidade, de tu atuar com algo que é politizado, que é politizante. Tu parar o público que está passando, tu não vai vender nada. Tu vai só dizer, ó, observa bem e vê quem é que está do teu lado, quem não está. Observa o mundo que te rodeia e faz as melhores escolhas. É um pouco esse trabalho. Mas a questão da polícia, a questão da segurança pública não tem a ver com a prefeitura. Eu queria ver como é que a prefeitura entra nisso, que tipo de organização que se quer. Porque a questão da segurança, a polícia que tu fala, a Brigada Militar. A Brigada Militar, sim. Assim, vamos pegar alguns exemplos, não necessariamente aproveitáveis ou usáveis aqui em Porto Alegre, mas são exemplos do que já ocorreram. Em São Paulo, por exemplo, existe um, dentro da regulamentação, existem dois instrumentos. Um instrumento que é um manual, que foi criado pelos próprios artistas e que não tem, digamos assim, não é um instrumento com poder legal, mas é um instrumento de poder regulatório, porque os artistas mesmos disponibilizam para si. Como um código de convivência. Como um código de convivência fechado entre os artistas. E existe a lei paulista. A lei paulista, por exemplo, determina que o passeio público tem que deixar aberto para a mobilidade um metro e vinte. Ela determina isso. Ou seja, fechar todo o passeio público não é possível. Tem que se deixar um metro e vinte para a mobilidade. Por quê? Respeitando o mesmo artigo da Constituição que diz a liberdade de ir e vir. Mas tirando as praças e alguns largos, nós não temos muito espaço assim na cidade, né, secretaria? Então, como o Fábio falou, da Rua da Praia, né? É, na Rua da Praia. Que a Esquina Democrática é o espaço, tanto que é o nome Esquina Democrática. É um espaço que cresceu com dois paredões de prédio, né? Então, ali tem que se respeitar outro direito cidadão que está dentro do mesmo artigo em outro inciso, ou seja, o direito de ir e vir. Essa discussão, esse debate, que eu volto a dizer, do uso harmônico da cidade, respeitando os direitos de todos, é que se propõe a ser feito. Com relação à identificação do artista, né, que foi colocado aqui para o Fábio... Sim, que eu perguntei se o Saped tem esse conhecimento... O artista de rua, nós não estamos tratando do artista de rua porto-alegrense. Nós estamos tratando do artista de rua. E o Fábio, anteriormente, falou que Porto Alegre, realmente, é verdade, é um eixo, né? É um eixo que vem artistas chilenos, artistas argentinos, artistas de outros estados do Brasil. A Núbia, por exemplo, é independente, né? Sim, exato, sem vínculo com o Saped. É, ainda assim, é moradora de Porto Alegre. Sou moradora de Porto Alegre. Mas tem muitos artistas que fluem por Porto Alegre e não são moradoras de Porto Alegre. Todo esse caldeirão de debate, que eu utilizei a palavra caldeirão em confusão no SES, é que nós temos que evitar confusões e tornar mais evidente esse caldeirão cultural e esse eixo cultural que é a cidade de Porto Alegre. Pois é, mas Núbia, num espaço, por exemplo, até da redenção que se vê, assim, tem a música, tem o índio, tem o teatro, tem o artista. Como é que vocês ocupam? Como é que vocês fazem? Entre vocês, assim, para esse espaço. Então, em alguns momentos, realmente, né? Há dias em que há uma grande explosão. A época do mês é mais propícia, as pessoas têm dinheiro, então tu vai lá passar chapéu no dia que as pessoas têm mais dinheiro. O que acontece que todo mundo... Isso eu acho que é bem fácil de, entre os artistas, se fazer um acordo de convívio, né? Eu acho que não precisamos usar a expressão regras, mas isso, um acordo onde a livre convivência funcione bem. Mas o chocante, vou voltar um pouquinho antes, certo? De 2011 para cá, a cidade passou a se comportar numa forma metódica de moralização, porque surge um movimento que é chamado Moralização da Cidade de Baixa. Começam a fechar espaços que antes eram livres para manifestação. Livres para se sentar numa roda de violão, se fosse o caso, para o pessoal do Turucutá, que é gigantesco, grupo maravilhoso de percussão, poder tocar num largo ou numa praça. O pessoal do Maracatu Truvão, ensaiar. Não tem como dizer, vamos nos reunir no apartamento para ensaiar essa noite, né? Tem que ser numa praça, tem que ser um lugar enorme. E começou a ser coibida essas pequenas atividades. Então, surgem movimentos que vão organizar grandes festas com muita atração artística, que vão se prolongar pela madrugada. Normalmente começam no fim da tarde, tomam o Largo Glenupérios, o Largo Zumbi, que são grandes protestos artísticos. Por essa nova minuta, esses espaços também, por essa minuta de decreto, né? Deixam de existir. Tá, mas essa minuta não tem mais. Essa minuta não tem mais valor. E mesmo a minuta, desculpe discordar um pouco, ela não trata de eventos, ela trata de artista. Quando é um evento, primeiro que não existe nenhuma regulamentação quanto a eventos, propriamente quanto a eventos na cidade de Porto Alegre, né? Então, assim, os eventos de grande porte, os eventos que juntam 400, 500 pessoas, como a gente diz, eles não se encaixam, eles não cabem na questão do artista de rua. A questão do evento é uma outra questão, é uma questão que movimenta o município, o Estado, com a brigada, com a segurança pública, movimenta outros setores. Tá certo. A minuta, e tanto a lei quanto a minuta, aliás, mais a lei ainda, né? Porque é o instrumento maior, trata da questão do artista de rua, e não da questão de grandes eventos, artísticos, políticos, religiosos. E a agenda de vocês agora vai o quê? Vamos discutir agora no mês de setembro? É, nós estamos fazendo reuniões regulares, um grupo que se formou a partir do vazamento dessa minuta. Nos reunimos algumas vezes, nos reunimos antes da audiência pública, nos reunimos a posteriori da audiência pública. Fizemos um ato na semana passada, sexta-feira, um ato festivo, fomos para a rua tocando tambor, usando figurinos, muita cor. E a ideia é não sair da rua. É mais ou menos isso, né? Proibiu, então a gente vai fazer dobrado. Então a ideia é que os artistas de rua estejam todos muito organizados para durante esse mês de setembro estarem sempre na rua e sempre com essa lembrança, com panfletos e trazendo essa discussão com a população. Porque é o que a gente vem vendo com observação de morador da cidade, a orientação política que a cidade vem seguindo é de não nos deixar participar tanto assim. A cidade onde nasceu a participação comunitária, a participação popular. Então é uma forma de estar dialogando, o artista de rua, ele está nesse diálogo direto com o público, né? Dialogando com a população por espaços de escuta. A população deve sim ser consultada e a população tem um poder decisório que deve ser maior do que o... Vinícius, e bem rapidinho assim, que eu tenho que encerrar assim. E é uma agenda, 15 segundos é uma agenda bem intensa, né? É uma agenda bem intensa. É um momento que os artistas de rua estão mais na rua ainda na primavera. Não, é uma agenda bastante intensa, é uma agenda bastante aberta. Gostaria de dizer, por exemplo, na descentralização da cultura, nós saímos de dois pontos da descentralização para 12 pontos da descentralização. Ou seja, a cultura está em Porto Alegre. A descentralização da cultura, a cultura no OP passou para ser a segunda demanda maior. Nossa, é verdade. Eu gosto de lembrar que nós tivemos o caminho do gol somente com artistas de rua, com artistas populares de rua, que foi para a Holanda, foi para a Argentina. Não é uma determinação da municipalidade fechar, ao contrário, é só ver o resto das outras políticas. Além do que, não houve vazamento. Houve um convite aos vereadores no gabinete do vice-presidente para conhecer a luta. E nós vamos continuar acompanhando vocês aqui, com certeza. Muito obrigada. Vamos acompanhar esse debate aí com tudo. E o Cidadania termina aqui. Obrigada a você pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri